Olha só, muito boa noite, Brasil! Chegou o momento mais esperado do ano. Sejam bem-vindos ao 11º sorteio da Mega da Virada. São 11 anos que eu falo aqui pra vocês. É hora de torcer, porque esse é o maior, é o segundo maior prêmio da história. E como sempre com a gente, galera, sabe quem está com a gente aqui? As Garotas da Sorte. As Garotas da Sorte estão aqui pra nos acompanhar, nos auxiliar. Muito obrigado pela presença de vocês. E pra conferir e validar o sorteio, a gente conta com a presença dos auditores do Ministério da Economia e também da Caixa. Obrigado pela presença de vocês. Valeu a pena esperar o ano todo, né? Também são mais de 300 milhões de reais. E hoje teremos apostador entrando 2020 milionário. Mas antes de começar, eu quero saber da plateia uma coisa. Você usou a sua caneta azul pra apostar na Mega da Virada? A caneta da Sorte. Caneta azul, caneta azul. Quantos jogos você fez? Duas. Dois jogos. Agora, o Brasil todo faz bolão com o pessoal do trabalho, da faculdade, com a família, porque com mais gente jogando junto, a sorte aumenta pra todo mundo. E você, fez o bolão? Bastante. A gente reuniu a galera do trabalho, da rua. Onde tinha galera pra fazer bolão, a gente tava reunido pra fazer bolão. Você acha que você tá com sorte hoje? Com certeza. Acredito que vai ganhar. Com certeza. Maravilha. Boa sorte pra vocês. Olha só. Eu vou explicar agora como vai funcionar o sorteio. O Globo, este Globo aqui, tem 60 bolas numeradas de 01 a 60. Serão sorteados seis números e o prêmio não acumula. Se ninguém acertar os seis, ganha quem tiver acertado cinco. Se ninguém acertar cinco, ganha quem acertou quatro. De um jeito ou de outro, o prêmio vai sair. Um soltudo vai começar 2020 com tudo. Agora, pra garantir a realização do nosso sorteio, temos aqui também o Globo Reserva, como vocês podem observar. Lembrando que esse é o concurso número 2.220 da Mega Sena. Com um prêmio de 304 milhões. 213 mil. 838 reais e 63 centavos. É muita grana, né? Então, vamos começar o décimo primeiro sorteio da Mega da Virada. Preparados? Vamos lá. Agora, valendo. As bolinhas caíram do repositório. Entraram no Globo. O Globo tá misturando. Vamos ver qual é a primeira bola milionária. Vai pegando a primeira bola milionária. Saiu 38. Número 38. Vai anotando aí. Pega a caneta e papel. Vai anotando aí. E cruza os dedos aí. Vamos lá. Segunda bola milionária. Já saindo. Olha só. Número 58. Até agora, duas bolas sorteadas. 38 e 58. Vamos lá pra terceira bola. Vamos lá. Número 35. Três bolas sorteadas. 38, 58. 35. Olha, 304 milhões de reais. Olha. Olha só a quarta bola. Número 03. 03. 38. 58, 35, 03. Vamos agora para a quinta bola. Quinta bola. Número 40. Número 40. Agora é a última bola. É a sexta bola milionária. 304 milhões. Vamos lá. Agora. Número 57. Sorteio realizado. Agora vamos conferir aqui os números, por favor. Um close aqui nas bolas. Número 38, 58. 38, 35, 03, 40, 57. Ufa. Que emoção. Olha esses números aí. Não tem problema não. Vamos anotar agora. 38, 58, 35, 03, 40, 57. Para onde que vai esse prêmio? Quantas apostas ganharam? Quem será o vencedor? Isso a gente vai saber daqui a pouquinho. Mega da virada. Daqui a pouco é de volta. Oferecimento Loterias Caixa. Já pensou?